Você olha pra mim, se pergunta como eu tenho energia Parece fácil assim, quando nunca se tem um mal dia Quer saber meu segredo? Do que eu tenho medo? E aonde quero chegar? Quer saber meu segredo? Do que eu tenho medo? Então vou te falar Na verdade eu nem queria ter saído da cama Mas tenho uma missão e o dever me chama, chama E eu não sei dizer não, na verdade eu nem queria ter que ver ninguém 90% nem se importam se estou bem, se estou bem E eu não sei responder, então Tanto faz, tanto faz Tanto faz, tanto faz E assim eu sigo, eu sigo um dia a mais Valeu pessoal! Obrigado!